GAUCHO VELHO Estou dançando com a mulher mais bela, quero ver se ela quer meu coração Sou rio-grandece com muita paixão, sem dançar de estoura, sem riscar salão Gaiteiro amigo, toque no compasso, porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o mole, pois meu golpe é mole, doce o seu cachê Só vou na festa onde tem gaiteiro, muito churrasco e bom chimacão Eu danço tudo que o gaiteiro toca, quanto mais chinoca mais eu acho bom Eu danço chote, danço rasqueado, sou apaixonado por um vaneirão Gaiteiro amigo, toque no compasso, porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o mole, pois meu golpe é mole, doce o seu cachê Sou conhecido em todo o rio grande, não tenho orgulho nem conheço luxo Tudo que faço tem que ser bem feito, gosto de respeito e sou bom gaúcho Danço com a loira, danço com a morena, chinoca pequena que aguenta refuxo Gaiteiro amigo, toque no compasso, porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o mole, pois meu golpe é mole, doce o seu cachê Muito bem! Boa noite Brasil, estamos no ar ao vivo para todo o Brasil Você colocou o fone aqui, igual você coloca lá na sua esposa Arruma aqui direito o fone, aqui Não é à toa que a esposa meteu o pé em você Isso Tem que puxar aqui, no fundo aqui, o negocinho aqui Isso Nada ainda? Puxou? Isso Isso Cinco anos comigo Põe não sabe porque perde o emprego É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte pros meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar esse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço, seu breve regresso tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Quer vinho? Vai lá, Gaitero Essa música é pra gente recordar os velhos tempos Do nosso querido e saudoso trio Parada Dura É isso aí Perdemos grandes nomes do trio Barrerito Depois o Barrerito Mangabinha Nunca mais o trio vai ser o mesmo Nunca mais Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num bar de tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Meu amor de Deus Muito bem Já falei boa noite pro Brasil Estamos no ar Ao vivo pra todo o Brasil E eu queria Começar Esse nosso programa de hoje Agradecendo a Deus Pela sua audiência Agradecendo a Deus Por estarmos juntos Mais uma vez Ao vivo E começar Agradecendo a Deus Por mais este meu novo trabalho O meu novo livro Padre Alessandro Campos Eu não aguento mais Põe no telão por favor diretor Eu recebi hoje Aliás eu não recebi O meu não Eu não sei como é que essas véias Conseguiram receber o livro Antes de mim Que sou o autor Porque o meu não chegou ainda Até hoje não chegou pra mim O meu O meu Eu que escrevi E essas véias Todas já tem O meu livro Eu estou desconfiado Que elas estão já Como diz Fazendo xerox Xerox colorida E tão pirateando Porque dessas véias Meu filho Você pode esperar de tudo Pode Elas devem estar indo Lá no Paraguai Conseguiram comprar Uma máquina Lá da China Isso Se bobear Já foram pra China Acho que elas foram No Paraguai Era antes Hoje não é mais Paraguai Elas vão na China já E certamente Elas devem ter comprado Uma máquina E devem estar Reproduzindo E vendendo os livros Por aí Porque eu não recebi O meu Estou lançando hoje Hoje é o lançamento Oficial E eu não recebi Então tive que Que pegar emprestado Pra começar o livro Hoje aqui Aguardo receber o meu E a editora Diz a editora Globo Que já me enviou Que era pra ter chego No dia 28 Mas que dia que é hoje? Quatro Então Não se preocupe Se você não recebeu O seu ainda Porque eu também Estou no mesmo barco Mas a notícia boa É que Realmente Eu tenho aqui Milhões de motivos Pra dizer a Deus Muito obrigado Obrigado Senhor Porque realmente Quando Deus quer Ninguém segura Recentemente eu dizia Na hora da bênção Na live Que eu estou fazendo Todos os dias Através do meu Instagram E do meu Facebook Arroba Padre Alessandro Campos Você que me segue Sabe disso Eu dizia Num dia desses À seis horas da tarde Que é a hora da ave maria É a hora da bênção Que eu estou ao vivo Quando eu recebi a notícia De que o livro Tinha se esgotado Mais uma vez Eu dizia o seguinte Olha Pra um amigo Que me perguntava assim Nossa Como é que você consegue Cara Você não tem empresário Você que faz tudo Você que resolve tudo E como é que funciona isso Não tem Como é que fala Assessoria De imprensa Disse mais aquilo Enfim E aí O que que acontece Eu dizia exatamente o seguinte O meu empresário É Deus Quando Deus É tudo na sua vida Inclusive o seu empresário Não tem como dar errado Deus sempre está em primeiro lugar E pra minha notícia Feliz Antes mesmo Do lançamento Oficial No pré-lançamento A editora já tinha me dito Padre O senhor postou Numa noite De manhã cedo Já estava esgotado Tudo aquilo Que já tinha sido impresso E aí Dois, três dias depois Esgotou de novo Pela segunda vez Dois, três dias depois Esgotou de novo Pela terceira vez E agora Vindo para o programa Recebo a notícia Que esgotou Pela quarta vez Isso Nos sites Mais importantes Mais conhecidos Do Brasil Como A Amazon Nós estamos em primeiro lugar Inclusive Desde quando lançou Como o livro mais vendido Pode entrar lá Que você vai ver Na hora que é pra soltar Você não solta Isso Então nós estamos Na Amazon Em primeiro lugar Como o livro mais vendido E pela quarta vez O livro foi esgotado Na Amazon Nas Americanas Na Submarino E na Magalu Que é da Magazine Né? É Magazine Que chama isso Magalu? Magazine Luiza São os sites Hoje assim Mais conhecidos Que mais vendem E tal Então hoje Vindo pra cá Pra fazer o lançamento Oficial aqui no programa Pela quarta vez O livro foi esgotado O que que eu tenho que dizer? Eu só tenho que dizer Deus Muito obrigado Obrigado a Deus E obrigado a você Que sempre acreditou No Padre Alessandro Que sempre acreditou em mim E que sempre me dá De presente Quando eu lanço Qualquer produto CD Livro Shows Viagens Você sempre está comigo Muito obrigado Por acreditar em mim O maior reconhecimento Que um artista Pode receber Na sua vida Não é dinheiro Não Não são os aplausos Não são os elogios Mas É exatamente O carinho O respeito E o reconhecimento Das pessoas Que diz assim Eu acredito em você Muito obrigado Deus abençoe você E agora eu queria Começar a partir de hoje Já Falando um pouquinho Do livro Qual é o conteúdo Do livro E Sugerir pra que você Dê de presente Pra sua mãe Domingo que vem É o dia das mães É um excelente presente Que você pode comprar Tá bem baratinho Tá até em promoção 23 e alguma coisa Tava 29 Já caiu pra 23 Estão fazendo a promoção Do dia das mães Aí você me pergunta Padre onde é que tem É nesse site de livraria Nos mais importantes Na Amazon Na Submarino Nas Americanas Na Magalu É Também tem na Livraria Leitura E na Saraiva Aí você tem que entrar No site No site Ou ir na loja Física Ah mas já esgotou Então esgotou agora Vindo pra cá Mas acredito eu Que daqui pra amanhã Ou depois Eles vão repondo O estoque novamente Isso é um bom sinal Queria chamar O O O Câmera Número 3 Pega essa câmera aí Por favor E vem chegar aqui Pertinho de mim Pra poder você Me ajudar A mostrar E apresentar Um pouquinho o livro Bom O livro Traz esta capa Aqui bonita Que foi a última Foto que eu tirei Depois de uma sessão De fotos aqui Na Rede Vida Eu já estava Indo embora Aí entrei na capela E chamei o fotógrafo Falei faz uma última Foto aqui E por incrível Que pareça Foi a foto Mais bonita Do book Do álbum A última Eu já tinha Vocês notam Que eu estou até Com o cabelo Meio bagunçado Que eu tinha tirado O chapéu E ele falou Bota o chapéu Eu falei Não, eu estou na igreja Vou fazer sem o chapéu Tira aí E dá o que der E aí Acabou que foi Essa foto A mais expressiva Foi o fundo Da capela Aqui no estúdio Da Rede Vida Traz o título Não aguento mais Reflexões Para sobreviver A tempos difíceis Lógico que traz Esse padre bonito Que está aqui na capa Isso não posso negar Que a verdade Tem que ser dita Depois que eu ficar feio Eu vou dizer Aí eu estou feio Eu estou feio mesmo Porque eu ficar velho Barriguto Careca Estou pelancudo Aí eu digo Já estou feio Mas enquanto eu estiver bonito Eu vou falar Que eu sou bonito E acabou E morram de inveja Os invejosos E aí você traz Aqui na capa Acompanhe comigo O texto Isso Você tem medo Vive com ansiedade Está na solidão Se sente triste A vida parece A vida parece não andar Como padre Eu recebo inúmeros pedidos De ajuda E questionamentos Como esses Todos os dias E o que eu tenho notado É que nos últimos tempos Muitas pessoas Têm chegado até mim Em desespero E a frase É igual Eu não aguento mais Então eu resolvi Escrever este livro Para que você e eu Juntos Possamos refletir E partir para soluções Isso é o mais importante Como a reflexão por dia São 31 dias Esta obra É um guia Para os tempos atuais Cada reflexão Traz uma oração Que criei Especificamente Para o momento E para cada oração Eu gravei vídeos Para que possamos Rezar juntos Basta você apontar A câmera do seu celular Para o código Nas páginas E aí você vai ver O vídeo e acompanhar Se Deus quiser Este livro Vai te ajudar Em seu caminho E possibilitará Que você encontre Soluções Para aquilo Que perturba A sua vida Agradeço aqui A editora Globo Que pela terceira vez Lançam Uma obra Do padre Alessandro Campos Bom Aí você vai Abrir aqui E aí tem Esse marcador Aqui ó De página Está vendo? Com o autógrafo Meu Isso Você vai cortar Aqui ó Está vendo? E aí Essa foto Eu estou de batina Tem velha Que gosta Quando eu fico De batina Estou com o rosto Bonitinho Sem barba Aliás Eu quero dizer Para o meu diretor Que eu tiro a barba A hora que eu quiser Viu diretor? Vai se lascar Você que está me escutando Aqui Porque eu cheguei aqui Ele já veio Falando comigo A primeira coisa Você não tirou a barba? Então você sabe Porque um dos motivos Que eu não casei É para não ter mulher Me enchendo o saco E para ninguém Ficar mandando em mim Então se eu tenho a barba Se eu estou de barba Se eu tiro a barba Se eu não ponho a barba Isso é problema meu Escutou diretor? Então fala aqui Na voz de Deus Para o pessoal Te escutar Isso Funciona Pode falar Você escutou O que eu falei? Escutou? Ah, então tá bom Então você sabe Por que eu não casei, né? Um dos motivos Pelos quais eu não casei Foi para não ter Ninguém me perturbando Mandando na minha vida Oi Tá bom Tá certo Ah, merda Antes que eu esqueça E aí é o seguinte Então Para quem não gosta De barba Eu vou tirar também Essa merda Essa barba amanhã Que já está cheia De barba branca aqui Aliás, também Eu quero dizer para você Mas se eu tenho Barba branca É problema meu Tá certo? É Se está branca Se está preta É problema meu Tá certo? Isso Então você vai receber aqui Esse livro E você vai tirar O marca página Aí está aqui o título Bom Deixa eu mostrar a novidade Vou deixar o livro aqui Vem aqui por favor Câmera mostra aqui Isso aqui É a novidade Que ninguém tem É a novidade nossa Olha só O que você vai fazer Olha aqui o livro Presta atenção Você vai pegar o seu iPhone Que é o iPhone Esse último que lançou Qual que é? É o 12, né? É o 12 Isso 12 Igual o meu Tem que ser iPhone Porque essas porcaria Que vocês usam também Aí não adianta Que não abre o vídeo Inclusive o seu maestro Aí não funciona também Isso E aí você vai fazer o seguinte Você vai abrir assim Você vai pegar a câmera Tá vendo? Aí você vai apontar aqui Pro QR Code Olha o que vai acontecer Vai abrir o vídeo Olá meu amigo Olá minha amiga Meu irmão Minha irmã Deixa o Padre Alessandro Orar por você Que acabou de adquirir Este livro Eu não aguento mais Reflexões em tempos difíceis É verdade Há momentos difíceis da nossa vida Em que só Deus É a solução Vamos pedir a Ele Que seja A solução Do nosso sofrimento Da nossa vida Dos nossos sonhos E dos nossos projetos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A nossa proteção A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Dignai-vos Senhor Deus Abençoar este teu filho E esta tua filha Livrando e a protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Pelo poder do teu nome Do teu sangue Jesus Seja abençoado Esta pessoa Que acabou de adquirir Este livro Este homem Esta mulher Esta criança Este velhinho Esta velhinha Quem quer que seja Quem quer que seja A pessoa Que acabou De colocar o QR Code Agora E abrir este vídeo Que esta pessoa Seja abençoada E aonde este livro Entrar Entre a graça A bênção A cura O milagre E a libertação Desça sobre você Sobre a sua família Sobre os seus sonhos Sobre os seus projetos A bênção Da cura Do milagre Da libertação A bênção De Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço Do Padre Alessandro Campos Obrigado Pela sua companhia Obrigado Por ter adquirido Este livro Espero E desejo Que ele seja Realmente um instrumento De cura De milagre E de libertação Na sua vida Na sua casa E na sua família Até a próxima Se Deus quiser E aí eu quero agradecer O Maestro Saulo Porque foi ele Que fez esse instrumental E ele Que Produziu Esses vídeos Então De vez em quando Ele faz umas coisas Que presta Obrigado Maestro Saulo E aí você vai Esse é o primeiro QR Code Que é o da apresentação Vou tomar um pouquinho Mais de tempo Porque depois Eu vou falar sobre o livro mais E aí eu quero agradecer A Deus Pela dedicatória Do livro Dedico este livro Exclusivamente a Deus Que me deu inspiração Para escrever E deixar cada dia mais Sua mensagem Para o maior número De pessoas possíveis Aí vem O sumário Ou sumário Ou o que Que posso falar A palavra Sumário ou Índice Muito bem Maestro Está estudando E aí você tem aqui Os 31 temas Primeiro tema Você está pronto Para a verdade Segundo tema O que te fascina Você está preparado Para que Toda essa ansiedade Do que Que você tem medo O que vem Em primeiro lugar Na sua vida Qual é A sua paixão A sua prisão Você confia Em quem Você quer ser curado Você é o que Você tem O que pensam De mim Você já traiu Já foi traído Você está pronto Para a sua vitória Você está Na solidão O seu amor É de verdade Você já agradeceu Hoje Você realmente Sabe Do que precisa Você enxerga Por detrás Das aparências Como que Você gasta O seu tempo Por onde Eu devo Caminhar Você junta Ou você constrói Você separa Ou você agrega Sua vida Passa por uma Tormenta Você é um bom Amigo Você constrói Uma ponte Ou abre um Abismo Deus quer Renovar sua vida E você Deixei a tristeza Morar em mim E agora Você escuta A vontade De Deus Meu Deus Como está Minha vida Eu não aguento Mais o que faço Deus diz E Deus faz Esses são Os 31 capítulos Do nosso livro Depois Vem a introdução Que diz assim Escrevo esta introdução Em um período Muito especial De minha vida Na semana Em que traço Estas linhas Celebro 14 anos De ordenação Sacerdotal Foi um momento Muito emocionante E marcante Eu já sabia O que me esperava Eu sabia Da minha missão Durante toda a trajetória Até aqui Sempre colocando Deus e Jesus Cristo Em primeiro lugar Eu entendo Que uma das maiores Lições que temos É a compaixão Jesus é pura compaixão Já paramos Para entender O significado puro Da palavra compaixão É sentir a dor Do outro E através disso Ajudá-lo De coração aberto E entendendo Que todos Temos nossas dores Nossos obstáculos E nossas quedas E com a certeza De que praticando A compaixão O mundo Será um lugar melhor Por que que eu estou Aguento mais? Veja bem Essas orações Então você deixa Então você deixa o seu livro Aí no jeito E você que ainda Não adquiriu Aproveita o intervalo Para você entrar No site E já fazer a sua encomenda Pela Amazon Pela Pela Americanas Magalu Pela Submarino Pela 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 Saraiva Pela editora Globo Aonde compra o livro Aí vocês se virem Vocês vão atrás Tá certo? Bom Cantemos E depois Falaremos com O nosso querido amigo Paulinho Salgado Esse meu corpo Que vocês vêm Perambulando É minha sombra Que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho Que após o jato Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto pôde O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Quando o cansaço Gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Trabalhei tanto Para o sustento Deste teu luxo Fui me cansando E ela jovem Sempre mais bela Não pude mais Acompanhá-la Em seus passeios E fiquei sendo Um grande estorvo Na vida dela Não me apedrejem Se me encontrarem Pelas sarjetas Nem me ofereçam Uma cachaça Num bar inundo Por causa dela Que destruiu Tudo que eu tinha E eu sou agora Um grande areia Menor do mundo Segura, Ana Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora Um homem forte Que eu fui outrora Sucesso Nessa música Quero mandar um abraço Para o Padre Marcelo Lá de O Padre Marcelo está em Brasília Mas ele é de Patos de Minas E quando eu era seminarista A gente saia de férias Na época ele era o capelão Da mãe Resende A gente saia de férias De Resende Até Uberlândia Uberlândia Patos de Minas A gente ficava sempre Ficava sempre Uberlândia E lá em Uberlândia A gente ia na casa da Ana A Ana deve estar assistindo a gente Lembra a Ana Que a gente cantava Esmodão do Barreirito E aí o Padre Marcelo Falava Meu Deus Alessandro Tira essa música Que eu não aguento mais Era mil quilômetros Na estrada E eu escutava essa música Elas dez vezes Aí uma hora ele parou Um dia ele parou O carro na estrada E falou Eu estou quase me matando já Aqui Ele falou Ou você para de cantar Eu estou quase me matando Então eu me lembro muito disso E a gente chegava Na casa da Ana A Ana fazia aquele arrozinho gostoso Hein Ana? Aquela cervejinha gelada Nossa Hoje eu não tomo cerveja mais Parei de tomar Mas era bom demais Nossa Senhora Morto por dentro Vivo por fora Uma frimaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora Um homem forte Eu fui outrora Eita nóis Tá bom Segura Como é que pode O barrerito Depois que ele ficou Caiu do avião Ele caiu do avião Ficou paraplégico Fez muito sucesso Com essa música Morto por dentro Daí pra frente O homem só canta Desgraça Se você escutar É uma atrás da outra Daqui a pouco Eu vou arrumar mais um As três Você vai ver só Na parede Que o salão É muito grande Pra dançar Caminha verde Não se encoste